Música Em junho o Cinebejoc está com uma programação especial para tempos de greve. Todas as quintas e sextas às 19h no Memorial da Arci Ribeiro aqui no UNB serão exibidos filmes que giram em torno da temática greve. Confira a programação. Na próxima quinta-feira, dia 21, às 19h, a gente vai passar o filme Ensaio de Orquestra de Federico Fellini. O filme é de 1979 e consolida ao mesmo tempo a parceria do Fellini com Nino Rota que faz a trilha sonora do filme e tematiza a crise de um coletivo de músicos na Itália. O tema é recorrente no Fellini porque em vários momentos ele vai tematizar a crise de criação. Nesse caso, a crise de criação de um coletivo. Então, um debate apropriado para refletir sobre esse momento de greve que estamos vivendo na UNB. O filme do dia 22 é o filme Potiche, a esposa do troféu, de 2010, do diretor François Ozon. O filme se passa na década de 70 e trata da emancipação da mulher que começa por uma greve na indústria de guarda-chuvas administrada anteriormente pelo marido da Catherine Denove. E após essa greve, ela assume a direção da fábrica. E a história começa com isso. A greve, ela dá o start do filme. Então, dia 28, nós vamos passar o filme Greve, do Sergui Eisenstein, que é provavelmente o filme mais clássico sobre esse tema. Um filme de 1924, o primeiro filme, na verdade, que o Eisenstein produziu como diretor pleno. E um grande clássico do cinema, um grande clássico do cinema soviético da época. É um filme que retrata uma greve que aconteceu na Rússia, ainda que zarista, ou seja, antes da Revolução, por volta de 1912. O interesse do Eisenstein não era simplesmente fazer o retrato de uma greve, mas fazer um filme que, para além desse conteúdo revolucionário, tivesse também uma forma revolucionária. E esse era grande... foi um dos grandes motes do cinema dele. E que começa justamente nesse primeiro filme dele. Dia 29, o CNBJ apresenta Peões, um filme de 2004, do Eduardo Coutinho, que retrata a greve do ABC Paulista de 1979 e 1980. Vale a pena conferir.